Música Estamos agora aqui com o Maninho, que trouxe que era a Praia Central, esse campeonato que já tem uma grande tradição Só que esse ano tem novidade, rede nova, vestiário, placa de patrocinador Maninho, você acreditava que ia acontecer um negócio desse? A gente sempre trabalha para o melhor, cada ano a gente procura melhorar Tivemos a felicidade do Marquinhos, superintendente da fundação, assumir a secretaria E ele como é uma pessoa do esporte, do futebol, diretamente, já jogou inclusive campeonatos aqui Então é uma pessoa que já conhece, sabe, da necessidade que nós temos aqui Então tivemos a felicidade, ele deu toda a estrutura para a liga organizar esse campeonato Nós estamos aí com essa parceria aí e com certeza vai ser um excelente campeonato E agora tem até a premiação de dinheiro no final aí com os patrocinadores, né Maninho? É, também, né? Conseguimos aí também um patrocínio no primeiro, segundo colocado de cada categoria Então mais uma inovação, né? É, para esse nosso 52º campeonato E quais são os patrocinadores, Maninho? Fala aí Nós temos a Embraed, olha, tem vários patrocinadores lá Só dar uma olhada, mas na geral aí foi a Embraed que patrocinou esse campeonato Valeu, Maninho, tamo junto E temos os que patrocinam a liga também, né? Temos ali o La Campana, o calçador central, que dá o apoio E temos o Brazuca do futebol do nosso amigo O Andrezinho É, que tem ali na Avenida Brasil e ali na Rua 900 Dando apoio para o nosso campeonato E o Tô na Mídia TV, sempre contigo, né Maninho? Tô na Mídia TV, é isso aí Sempre apoiando o futebol de areia do Balneário Camboriú Valeu, Maninho, um abraço Quem que é o pessoal? Pedrinho Pedrinho, parabéns Pedrinho Pedrinho, o seu Zé O seu Zé também, parabéns aí pelo pescaria bonito aí Pedrinho, parabéns 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 aí